Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinim. Galera, no vídeo a gente tá aqui no servidor avançado. Como vocês podem ver, tem ali embaixo que dia 6 de agosto, 9 da manhã, a gente vai estar tendo acesso novamente a esse servidor. Como vocês sabem, na última atualização, esse servidor deu acesso a mostrar tudo, jogar tudo na nova atualização. Então amanhã, 5 mil pessoas, se não me engano, do Brasil que fizeram o registro vão ter acesso aí. E eu espero que eu seja um dos escolhidos pra estar trazendo esse conteúdo, e se eu for, pode ter certeza que amanhã vai ter um vídeo jogando e testando tudo da nova atualização. Mas o tema do vídeo de hoje, eu vou mostrar as duas telas de carregamento que vazaram com essa chegada aí desse novo servidor, que estão revelando muito sobre a próxima atualização. Então a primeira vai estar aparecendo aí pra vocês. Essa aí é a tela de carregamento mesmo, ela mostra duas novas skins. Elas são iguais às skins do Joker feminino e a skin do Joker masculino, porém elas estão em uma cor diferenciada. Vocês podem ver que nessa skin, é pedromino preto, né? E na outra, predominava, dicção ótima, predominava o azul e o rosa. Então pode ser que essas skins sejam só algum tipo de representação, mas eu creio que a Garena vai estar trazendo o Joker de volta, Talvez de um só shoyade, já que é um skin dupla, né? A feminina e a masculina. Com essa temática meio dark, meio sombria, eu acho que vai ser algo bem interessante aí pro jogo. E se essa skin for chegar, com certeza vai chegar em alguma coisa grande, porque eles não iam só trazer uma das skins mais queridas do jogo aí, em uma nova forma, em uma nova cor, por nada. E essa não é a única novidade, na verdade é a novidade mínima. A outra tela de carregamento, ela revela muito mais dessa atualização, que como vocês sabem, vai mais ou menos uns 10 dias aí pra chegar, se eu não me engano. Pra ver quanto falta pra atualização chegar, é só ver o Ouro Royale, que sempre atualiza aí o Ouro Royale quando ela chega. Eu não sei se essa skin do Joker vai ser sim um só shoyade, ou ela vai vir na loja pra comprar ou algum tipo de evento com roleta. Mas ela deve estar chegando, já que ela fez parte da tela de carregamento. E como vocês viram, as skins do DJ, que fizeram parte da outra tela do carregamento, chegaram, demoraram um pouco, mas chegaram ao jogo. E agora eu vou estar mostrando a outra tela de carregamento, vou estar divido nela em duas partes, porque é uma tela que tem muita coisa pra ter sido comentada nesse vídeo. Vai estar aparecendo a primeira aí, que nela a gente consegue ver os personagens que chegaram, né, a Laura e o Rafael. Mas atrás tem três skins com a tonalidade vermelha, duas masculinas e uma feminina. E essas skins devem estar chegando também nessa atualização. Tudo que tá nessa foto, além de ser referente ao aniversário do Free Fire, vai ser referente também à nova atualização. Se o Free Fire vai estar fazendo aniversário, provavelmente vai ter um evento referente a isso aí. Mas como vocês podem ver aí, a gente já consegue identificar três novas skins, que são diferentes. Elas têm uma temática, as duas do sofá, né, tem uma temática meio vampiresca. Então pode só ser que seja um só shoyade e um diamante shoyade, já que é um duplo de skins. E a de trás tem uma temática mais, assim, diferente, uma temática mais tribal. E eu creio que ela vai vir de alguma outra maneira. É quase certeza que todas essas skins que estão na tela de carregamento vão vir ao jogo. E isso vai ser muito interessante, que as skins, elas estão até bem bonitas. Mas eu quero você comente a sua teoria de como essas skins vão chegar ao jogo. E se você gostou, qual skin você mais gostou. E agora pra segunda metade dessa tela de carregamento, vai estar aparecendo pra vocês aí também. Tem mais revelações. Tem como eu mostrei ali o novo personagem feminino, que é o robô. Que é todo mundo acredita que vai ser o novo personagem. Tem aquela skin amarelada, que eu chuto que vai ser o Ouro Royale. Porque é a única skin dessas aí que é uma skin mais simples. Como vocês sabem, o Ouro Royale é uma skin mais simples, mais tradicional. Então é meio chute pro Ouro Royale. Já que ela já apareceu duas vezes, tanto naquele negócio do novo servidor, quanto nisso aí. E atrás a gente tem mais dois, um casalzinho de skin. E um skin mais tribal ao fundo. Essa skin tribal, ela pode combinar com a outra skin lá que eu mostrei da parte direita da imagem. E essas duas outras skins devem chegar ou em um passe futuro, ou até em um Sochi Royale. Como nessa imagem tem três casais de skins, eu acredito que alguma delas não vai ser do Sochi Royale. Porque a Garena não ia trazer os próximos três Sochi Royales assim em uma imagem. Ou vai ser algum Sochi Royale duplo, ou vai ser algum dos passes dessas skins aí. Eu acredito que alguma dessas duplas aí vai ser algum dos passes. E a última aí que eu mostrei pra vocês, que tem algum capuz e tem a parte feminina e masculina. Eu achei bem interessante e tem aí, mesmo tendo um tema mais de armadura, ficou uma skin bem bonita. Então eu quero que você comente o que você mais gostou dessas skins e como você acha que vai chegar a cada uma delas. Amanhã, se eu tiver acesso a esse servidor, eu vou estar trazendo um vídeo jogando toda a nova atualização, mostrando pra vocês. E se eu não tiver acesso, eu trago algumas imagens pra vocês verem aí, pra vocês ficarem atualizados. Então comenta aí sua expectativa pra essa atualização, eu acho que ela vai ser uma grande atualização, vai mudar bastante coisa aí no jogo. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. A gente tá bem perto dos 15k e eu conto com vocês por ajuda pra gente chegar o mais rápido possível. E eu vou fazer um vídeo aí do Ouro Royale dando algumas teorias também, então passa lá depois de ver esse aqui. E é nóis, valeu. Valeu.